serve para essa planta serve para essa planta aqui também e serve para essa planta e para essa planta também serve para todas as plantas sejam muito bem-vindos eu sou Josias especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal loucos das plantas hoje o nosso vídeo está maravilhoso sabe porque você vai aprender a fazer mais um adubo orgânico para ativar a floração ativar o crescimento manter a microbiota do seu substrato ativado realmente é uma adubação muito top que vai servir para todas as suas plantas mas antes já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o o máximo de pessoas possível e para você que é novo caiu aqui no canal de paraquedas se inscreva para não perder nenhuma dica então bora para o vídeo então meu amigo minha amiga a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para vocês que estão começando no ramo das plantas e nunca utilizaram adubo nas suas plantas você sabia que toda planta precisa de adubo principalmente as plantas que estão em vaso não eu tinha certeza que você não sabia é isso aí meu amigo toda planta precisa de adubo não tem milagre se a sua planta não tiver adubo ela simplesmente não vai florir e não vai crescer não vai ter essas folhas verdes aqui e essas folhas maravilhosas então é por isso que aqui aqui no canal eu sempre indico adubos orgânicos e é por isso que eu faço bastante vídeo de adubo orgânico eu tenho certeza que um desses adubos aqui do canal vai servir para você hoje o que nós vamos utilizar como adubo orgânico para fazer a floração e ativar o crescimento das nossas plantas é iogurte iogurte natural isso mesmo iogurte natural pode ser iogurte natural vencido você sabia que iogurte natural é excelente para fazer a floração ativar o crescimento e é um excelente adubo para todas as suas plantas não eu tinha certeza que você não sabia rico em nitrogênio fósforo potássio mas principalmente o iogurte natural ele é rico em cálcio isso mesmo cálcio suas plantas precisam de muito cálcio principalmente as plantas que se encontram no sol e o iogurte natural é uma ótima fonte de cálcio aí para as suas plantas e como que a gente vai utilizar é muito simples você vai pegar aí qualquer iogurte natural porém precisa ser sem açúcar tem que ser assim integral sem açúcar então você vai pegar um litro de água vamos pegar uma colher de sopa do iogurte natural lembrando que pode ser vencido aí você vai colocar aqui na água e agora você vai mexer muito bem para dissolver todo esse iogurte natural viu é muito fácil como eu falei o iogurte natural ele é rico em nitrogênio fósforo potássio mais precisamente ele é rico em cálcio excelente aí para fazer a floração e ativar o crescimento de todas as suas plantas bom então depois que você mexeu agora é muito simples basta você utilizar em todas as suas plantas essa adubação orgânica serve para todas as plantas sem exceção cactos suculentas palmeiras realmente para todas as plantas essa adubação orgânica você pode utilizar uma vez a cada 30 dias e em muito pouco tempo todas as suas plantas vão ter esse resultado essa floração exuberante a floração vai permanecer por muito mais tempo folhas verdes sua planta vai ficar muito mais resistente a qualquer tipo de praga e o melhor é um adubo totalmente orgânico gostou desse vídeo então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos lembrando que esse adubo vai manter a microbiota do seu substrato ativado então vai ser excelente aí para as raízes as raízes de todas as suas plantas Josias loucos das plantas está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova aí para todas as suas plantas já corre para fazer essa adubação orgânica para ativar a floração e o crescimento de todas as suas plantas eu espero que vocês tenham gostado um abraço fiquem com Deus e e até o próximo vídeo tchau